Se você tem um perfil como o meu, você deve estar ansioso para codificar os seus próprios componentes de software. E é isso que nós vamos ver aqui na linguagem Java. Meu nome é André e esse é um vídeo que faz parte de um curso maior que é de componentização e reuso de software. Então, eu estou supondo que ao assistir esse vídeo você tenha assistido os anteriores, que estão nessa mesma lista. Se você não assistiu ainda, eu recomendo que você assista antes os vídeos anteriores para depois assistir esse daqui. Esse vídeo, na verdade, ele vai começar a mostrar detalhes de implementação de Java sobre componentes que nós estudamos anteriormente. Então, eu vou dar uma repassada rápida, um bate-bola bem rápido sobre coisas que a gente viu. A nossa visão nesse curso é que a gente sempre parte da arquitetura, da visão maior das coisas e desce para o nível dos componentes. E especificamente, a gente estudou o estilo arquitetural data flow. É aquela ideia que é parecida com uma linha de produção, que cada componente gera uma saída, o outro pega esse conjunto de dados que vai transitando, modifica esse conjunto de dados, transforma, gera uma outra saída e assim por diante. Isso foi explicado detalhadamente nos vídeos anteriores. E aí a gente viu que é interessante quando você cria um produto padrão, alguma coisa padrão, que vai transitando de um estágio para o outro estágio. E aí os estágios são chamados de filter. Então, essa é uma abordagem que alguns também chamam de pipe and filter. Você tem um filter que tem um pipe contra o filter e assim por diante. E a gente escolheu uma abordagem muito específica que a gente vai aprofundar hoje. Essa comunicação padrão entre um componente e outro, ela foi feita através de uma interface que a gente chamou interface pivot. Nesse caso, a gente escolheu essa interface chamada iTable Producer. Bom, antes de a gente começar a ver os detalhes de implementação, eu quero dar uma repassada, bate bola rápido também. A gente agora vai começar a entrar nos insides do componente. Então, vamos dar uma relembrada rápida. A gente falou que o componente é alguma coisa que tem uma especificação externa. Que a gente está usando bastante a noção de interface. Eu falei no vídeo anterior em UML, aqui a gente vai ver implementado em Java a ideia de que essa especificação vai ser uma interface. Ele tem uma implementação. Aqui nesse caso específico, a gente vai estudar uma implementação em Java. Mas poderia ser em outra linguagem. E aí a gente vai ver que ele vai seguir um padrão. Nesse vídeo, a gente vai ver o padrão Java BIMS, que é um padrão que o Java segue para a construção de componentes. Ele pode ser empacotado e distribuído e ele é preparado para ser distribuído. A gente não vai ver hoje ainda essa parte de empacotamento e distribuição, mas a gente vai ver isso mais para frente. Então a ideia, basicamente, é o que a gente chama de component software. E aí repassando novamente, é que você vai ter esses blocos e que você vai juntar esses blocos para construir alguma coisa. Nessa forma de montagem. Então a ideia é que eu consigo construir um software combinando componentes. E aí eu falei para vocês que a gente precisa partir sempre de uma ideia de uma arquitetura para saber como a gente monta esses componentes. Hoje, a gente vai começar a aprofundar na ideia do Java, a visão do Java sobre componentes. Então eu tenho aqui uma declaração quando eles lançaram lá, quer dizer, lançaram não, mas há muito tempo atrás, os Java BIMS, eles diziam o que são os Java BIMS. Então a gente está falando de componentes em Java, a forma Java de fazer. Note, agora já não é mais a visão geral sobre componentes, mas o modo Java de ser. Então, eles dizem que são unidades de software autocontidas e reusáveis, que podem ser compostas visualmente, em componentes compostos. Então tem a ideia do visual. A gente vai ter a oportunidade de falar dessa parte visual. Aplicações, aplicações, servlet, usando ferramentas visuais de construção de aplicações. A ideia básica, assim, é que se você seguisse certos padrões do Java, você ia conseguir ter uma ferramenta que permitisse que você visualmente conectasse as coisas e fizesse as coisas funcionarem. Tem ferramentas como o NetBeans que faz uma coisa assim. Eu vou ver se eu faço mais para frente uma apresentação do NetBeans e mostro para vocês essa ideia de composição visual. Mais especificamente, para você dizer que uma coisa é um Java Beam, eles têm patterns, padrões de como você constrói um código Java. Então, uma das coisas que não está nessa lista, mas é fundamental, é que para o Java, e eu vou entrar em detalhes nisso, cada componente é uma classe. Então, você vai ter uma classe lá, X, que vai ser um componente. Mais para frente, a gente vai aprofundar essa questão, porque pode ser que você quisesse fazer uma coisa mais complexa, como você pode contornar isso, mas isso não é, a gente não vai ver isso hoje. Então, quais são as coisas que o Java pressupõe para que você tenha um componente, né? A gente vai ver essa lista de coisas que vocês estão vendo aí, tá vendo? Construtor sem argumentos, propriedades, introspecção, customização, persistência e eventos. Só que a gente não vai ver tudo hoje. Hoje, a gente vai falar do construtor sem argumentos e das propriedades, tá certo? E um pouco da customização, porque você meio que customiza o funcionamento do componente pelas propriedades. As outras coisas a gente vai falar mais para frente, tá? Então, como eu falei já, e eu quero reforçar aqui, porque isso é muito importante, né? A ideia de que quando você associa na orientação objeto um componente a uma classe, é uma visão de orientação objeto específica, tá certo? Você não, assim, quando você vê a ideia de componente, não necessariamente, inclusive, está ligada a uma linguagem orientada ao objeto, tá? A visão do componente, ela é independente. Mas, nas linguagens orientadas ao objeto, existe essa associação, apesar de não existir um consenso que você deveria fazer dessa maneira. No Java, especificamente, ele é associado a uma classe, no Java Beans, né? Como a gente vai ver. E aí, ele tem aquelas propriedades externamente observáveis. Também não é um consenso na comunidade, mas no Java Beans você tem as propriedades que a gente agora vai aprofundar. Então, o que a gente vai fazer agora é a gente vai repassar coisas que a gente já viu lá atrás. Então, vocês vão rever alguns slides. Só que lá atrás a gente falou do ponto de vista do ML. A gente não estava metendo no Java. Agora, a gente vai meter a mão no Java. Só que eu vou fazer em duas camadas, tá certo? Nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouco... A nossa ideia é falar da visão externa. Eu não quero entrar nos insights, mas ainda é Java. A gente vai implementar em Java. Mas eu quero olhar o componente sem saber o que tem lá dentro. A gente vai falar um pouco de visão interna nesse vídeo, porque eu vou mostrar para vocês que do jeito que os Java Beans são feitos, você ainda tem que conhecer um pouco da parte interna. Mas depois a gente vai falar de fábricas e a gente vai ver como se contorna essa questão para o componente ficar completamente... A implementação ficar completamente invisível. Então, nesse vídeo, a gente vai falar do black box principalmente. A gente vai abstrair as funcionalidades e conectar os componentes em Java agora, porque a gente já tinha feito em um ML. E vai falar um pouco sobre a implementação só para a gente entender alguns aspectos dessa conexão. Mas aí tem um outro vídeo que a gente vai entrar a fundo nisso. Antes de começar a mexer nisso, eu vou mostrar para vocês agora um ambiente onde vocês vão rodar comigo as coisas, tá certo? Então, a ideia é que vocês, nesse vídeo, vocês participem... Deixa eu só fazer um rerun aqui. Então, como é que vocês vão participar? No nosso ambiente, né? Então, existe um ambiente dessa disciplina, que é o Component2Learn, tá? Santanque Component2Learn lá no GitHub. Eu recomendo que vocês entrem lá. E nesse ambiente, apenas relembrando, a gente tem uma estrutura, né? A gente tem aqui os labs. Tem uma pasta para cada lab, né? Para cada aula, na verdade. Então, teve uma pasta da aula passada. Agora, a gente tem uma pasta dessa aula, tá? E você pode rodar aqui o Júpiter. Então, hoje, a gente vai começar a mexer com um ambiente chamado Júpiter, tá certo? Bom, o que que vem a ser o Júpiter? Eu não vou entrar em detalhes em Júpiter aqui, porque não é intenção dessa disciplina explicar. Se você quiser saber o que é o Júpiter, eu recomendo um outro vídeo meu, que tá aqui, que eu vou colocar na lista dessa... Se você tá seguindo as aulas, eu vou colocar na lista. É esse vídeo aqui, olha. Montando experimentos com notebooks. Eu vou colocar na descrição desse vídeo também o endereço. Você tá vendo que eu tô aqui, ó. Tava mais cabeludo aqui, meio descabelado. E eu tava bem animado aqui. Esse vídeo vale a pena vocês assistirem, tá? Mas eu vou falar aqui, então, eu não vou... Eu não vou entrar em detalhes do que que é o Júpiter. Tá? Mas, em linha geral, você tem que entender o seguinte. O Júpiter, ele é um ambiente, não é? De... Onde você pode montar... É... Uma espécie de... O que a gente chama de notebook. Que a gente vai ver. E nesse notebook, eu consigo misturar... É... Explicações textuais, né? Eu uso uma linguagem chamada MacDawn pra isso. Com... É... Código. E eu posso escolher a linguagem que eu quero. Pra essa disciplina, nós trabalhamos com kernel em Java. Todo o ambiente, ele vai rodar remotamente. Ele não roda na sua máquina. Ele tá todo... Isso que é o legal. Então, eu tenho um link... Eu tenho links aqui que disparam esse notebook, tá? Aí, eu... Por que que vocês tem que ver que tem dois? A última versão testada e estável... É porque funciona assim. É... Eu vou fazendo atualizações no ambiente, tá certo? Mas, às vezes, quando eu faço uma atualização... Alguma coisa pode parar de funcionar. Então, eu faço uma separação. A versão de cima foi a última versão que eu testei. Eu tenho certeza que tá funcionando. Mas, pode ter alguma pequena coisa que tá faltando atualizar nela, tá? A versão de baixo é a última, mais recente, mais atualizada. Mas, pode quebrar na hora de funcionar. Então, a de cima é sempre a mais segura, tá? Mas, às vezes, você não vai achar lá alguma coisa. Quando você clica aqui... Então, você clica aqui pra abrir, né? Ele vai abrir... Ele vai rodar um tempo, né? Ele vai aparecer um símbolo assim, ó. Deixa eu abrir aqui pra você ver como é que é. Tô abrindo uma nova janela, tá? Ele vai aparecer uma coisa assim, tá vendo? Ah, não. Peraí, desculpa. É que a versão de cima eu ainda vou botar no ar, mas... Ó, ele vai aparecer uma coisa assim, tá? E aí, você espera. Aí, quando ele termina de carregar... Ele vai carregar um ambiente assim, tá? Na verdade, existe o Jupyter e o JupyterLab, que é um ambiente mais interativo, mais interessante. Eu gosto mais do JupyterLab. Só que, no dia que eu tava montando esse vídeo, o framework de Java que eu uso por trás, ele tava dando algum problema com o JupyterLab. Então, eu preferi, né? O Bikerex deu algum problema com o JupyterLab. Não conseguiu fazer funcionar. Então, hoje, a gente vai rodar só o Jupyter, tá? Eles são iguais, só que um é mais prático, mais fácil do que o outro. Então, aqui tem... Ele abre esse sistema de pastas aqui. Você entra na pasta Labs. Lembrando que aqui, agora, o que ele fez? Ele pegou a minha estrutura lá do GitHub e ele tá rodando dentro desse sistema remoto chamado Jupyter. A diferença aqui é que ele agora vai conseguir executar as coisas, né? Enquanto lá no GitHub, que tem a mesma estrutura de pastas, mas não confunda um com o outro, lá você só consegue ver as coisas, mas você não consegue rodar. Aqui, ele vai te mostrar a mesma estrutura de pastas, mas você consegue, por exemplo, eu vou... Eu tenho um notebook, tá? Que tá aqui nesse notebooks aqui, dataflow, esse catalog aqui, tá? Eu vou pegar esse primeiro aqui, components01 catalog. É o que a gente vai começar a estudar aqui, que é esse aqui, que eu já tinha aberto aqui pra mim, tá? Então, ele abriu aqui um notebook, tá? E aí, o que é bacana no notebook? O que é bacana é que você tem uma mistura de textos, você tá vendo? Então, tem muitas coisas que eu vou explicar nesse vídeo, que tem um texto explicativo aqui mostrando, tá vendo? Olha que legal. Então, você pode também ler esse texto aqui, onde eu explico cada coisa, blá, blá, blá. E aí, o legal é que depois dessas explicações textuais, você tem esses campos assim, cinza, que são campos que você pode rodar o código. Então, você pode dar um run aqui, tá? E ele roda, tá vendo? Nesse caso aqui, por exemplo, esse campo aqui, é por quê? Eu vou mostrar pra vocês que a gente vai trabalhar hoje com catálogo de componentes, certo? Nesse vídeo. Mas, eu quero mostrar ele só externamente. Eu não quero mexer dentro dele ainda. Então, o que eu fiz? Eu criei uma biblioteca em Java, que tá nesse aqui, o Java, e que esse comando importa essa biblioteca. Você tem que rodar ele. Você tem que dar esse play pra ele rodar. Aí, ele fala aqui que ele importou a biblioteca pra mim. Ele deu essa mensagem, olha, importei a sua biblioteca, tá certo? Legal isso. Agora, eu tenho a minha biblioteca, tudo bem? E agora, eu vou começar a mostrar aquela mesma coisa que a gente viu antes, de componentes trabalhando em conjunto, só que dentro dessa biblioteca, tá? Bom, então, eu quero lembrar pra vocês que a gente tinha feito, né? Eu não sei se vocês lembram, partindo do Orange, isso a gente viu no vídeo anterior, né? Fazendo um paralelo com o Orange. A gente tinha visto aquele esquema do Pipe & Filter pra fazer uma análise de dados, né? Então, a gente pegava, lia um conjunto de dados, aí conseguia fazer uma seleção, aí conseguia recortar a coluna, e aí conseguia plotar um gráfico. E cada componente se conectava com o próximo e ia repassando o conjunto de dados pro próximo, tá certo? E a gente tinha essa interface no meio comum, que é o eTable Producer, né? Então, agora a gente vai olhar os detalhes disso. Uma das coisas que a gente vai fazer é que a gente vai começar por esse cara aqui, que tá na ponta, esse componente aqui, que a gente chama de Dataset. É o componente que vai ter acesso ao conjunto de dados, certo? Então, vamos pra esse componente aí e vamos ver como é que... Então, lembrando que tudo é feito através dessa interface iTable Producer. Presta atenção nela, guarda ela, porque a gente vai usar ela agora. Então, a gente vai começar pelo primeiro componente da série, o primeiro da sequência, que é o Dataset. Quem é esse cara? Esse Dataset, ele vai dar acesso, ele lê um arquivo CSV, tá certo? E disponibiliza pro próximo componente, né? Dentro do Python Filter, né? Ele lê o arquivo e joga pra frente, tá? Então, vamos ver... Opa, esse cara tá errado. Desculpa, gente. Então, tem uns caras aqui no meio que estão desatualizados. Gente, desculpa. Eu tava com o slide errado, tá certo? Então, o componente que a gente queria era esse aqui, iDatasetComponent, tá? Então, pra chegar nesse componente, que vai ser o componente que vai ler o arquivo de dados e gerar o resultado, a gente vai agora olhando passo a passo pra ele, mas ainda numa visão por fora. Eu vou só chamar a atenção de uma coisa interna, por quê? A gente vai ter que saber um pouquinho da parte interna por causa da forma do Java lidar com isso, mas a gente não vai entrar muito a fundo no componente. O que a gente precisa saber um pouquinho de dentro dele? É que no Java, quando eu penso num componente, e aí eu tô olhando a visão externa aqui dele, esse componente internamente é implementado por uma classe, tá certo? Então, vocês estão vendo aí a representação que a gente chama de white box, ela mostra por fora a caixa, que é o componente, e dentro dessa seção Package Elements, a gente mostra que ele é implementado por uma classe que eu escolhi dar o mesmo nome do componente, tá? É uma decisão minha. Então, essa classe que tá aqui dentro, a gente chama a classe que realiza o componente, é quem faz o componente funcionar, certo? Essa seção Package Elements é uma seção opcional que ela só é mostrada quando você quer mostrar a parte interna, a notação white box do componente. Geralmente, você não vai usar ela, né? Aí, aqui, eu também tenho outra coisa que eu mencionei no vídeo anterior, é, note, eu preciso dizer externamente que existe uma interface, por exemplo, eTableProducer, e essa interface, ela tá sendo implementada por essa classe, tá certo? Então, como é que eu faço isso quando eu faço a notação white box? Eu tenho a classe, então, note aí como é que tá aqui embaixo, né? Deixa eu me colocar aqui em cima. Então, aqui embaixo, eu tenho a classe que implementa o componente. Aí, eu tenho aquele quadradinho ali, que é uma porta, a gente chama de porta em NML. Ele conecta a visão interna, que é o da implementação, com a visão externa, que é onde tá a interface. Então, a porta diz, eu dependo, ou eu sou implementado, pela classe DatasetComponent. Então, é uma dependência. E, externamente, ele mostra quem é o Lollipop, ou a interface que é implementada por esse cara. Então, note que essa visão mostra os insights, mas, usualmente, a gente vai ver essa visão externa. Então, note que nessa visão externa aparece a interface, eTableProducer, mas a parte interna tá escondida, tá? Bom, vamos seguir. Então, deixa eu só relembrar que eu já falei dessa ideia da visão interna, e ela existe, inclusive, porque um componente, conceitualmente, poderia ser implementado por mais de uma classe. Poderia ter um conjunto de classes que se articulam e funcionam no componente. Da forma mais direta e simples do Java Beam, a gente não faz isso. Tem frameworks que permitem que você faça isso. Eu vou entrar em detalhes sobre isso mais pra frente. Então, por isso, a anotação ML, ela suporta que você defina dentro dela um conjunto articulado de classes, por exemplo, que implementa a funcionalidade daquele componente. Como você tá vendo nesse exemplo aqui, né? Você tem duas classes, né? O OrderReader e o LineItem, item, que ambos implementam esse componente chamado Order. E aqui tem um detalhamento interessante. Por que que tem essa coisa de fazer a porta e ligar a porta na interface? Porque, principalmente nos cenários onde eu tenho várias classes, eu vou querer dizer assim, a interface X que eu tô colocando externamente é implementada por quem? Aí eu vou colocar lá a portinha e note, que aí eu coloco a ligação com a classe OrderReader, pra dizer, olha, essa interface AccountPayable, né? É implementada especificamente por essa classe OrderReader. Tá certo? Então, a porta permite fazer essa ligação do interno com o externo. Bom, agora, tendo revisado essa parte do ML, que a gente já viu no último vídeo, a gente vai começar a fazer um passo a passo pra implementar o componente em Java. Então, o primeiro passo é, eu preciso ter uma classe que implementa o componente. Certo? Então, eu tenho essa classe DatasetComponent aqui. É uma classe que vai implementar esse componente. Vamos dar uma olhada lá no Java, nessa classe DatasetComponent, tá? Então, ela vai estar aqui no nosso notebook. Eu, de vez em quando, depois eu vou explicar pra vocês por quê, eu preciso mandar ele restartar as coisas aqui, porque se ele ficar muito tempo parado, ele perde a sessão dele, aí ele dá problema. Então, eu mando ele restartar. Bom, então, aqui no nosso notebook, vocês vão encontrar aqui, olha, na verdade, ela não está, eu não vou ver a implementação dela, né? Na verdade, agora eu me confundi. É no outro que a gente vê a implementação. Mas existe aqui, a gente puxou essa classe DatasetComponent, tá? Eu estava achando que eu ia mostrar a implementação dela, mas não é nesse vídeo, é no próximo. Você imagina que existe uma classe chamada DatasetComponent. O que ela faz? Ela lê um conjunto de dados e manda para o próximo componente. Muito bem. Então, você começou a dizer assim, tá, tá bom, o meu componente vai ter uma classe, certo? Mas até agora é igual ao que a gente fez até então, certo? A programação normal sem componentes. Qual é a diferença? Ok. Então, a parte da classe, essa classe tem vários detalhes. Ela tem alguns métodos ali, né? Para você dizer quem é o Datasource, para você pedir os atributos da tabela, para você pedir as instâncias da tabela. E tem também uns atributos que são vetores internos, porque quando eu leio o Datasource, eu separei dois grupos. O primeiro é o conjunto de atributos. Isso eu já estou falando dos internos, tá? Mas é porque, por mais que eu queira só usar externamente, eu quero que você entenda mais ou menos a lógica da coisa. Depois a gente vai ver a implementação. Então, os atributos, eles são um vetor de strings, onde cada elemento é uma das colunas, o título de uma das colunas da tabela. São os atributos. As instâncias são um vetor de vetores. Cada linha vai ser uma linha da tabela e aí dentro dessa linha você vai ter os valores para cada atributo, né? Note que esses attributes e instâncias são coisas, são detalhes internos que não interessam externamente, né? Então, na verdade, eu poderia pensar numa implementação, numa representação dos componentes, e eu posso fazer isso em um ML, onde eu só mostro o que me interessa. Então, eu estou mostrando quem? Os métodos que modificam quem é o data source e os métodos que eu requisito os atributos e as instâncias, tá? Aí, agora, o que a gente vai fazer? Se isso é um componente, eu não posso acessar a classe diretamente. O acesso tem que ser via interface. E isso tem a ver com aquele princípio, né? Que eu já falei antes, que é o Dependence Inversion Principle. Que a ideia é, tudo na esfera dos componentes depende de interfaces, das abstrações, e não de uma implementação específica. E é isso que vai dar todas as vantagens do componente dele ser substituível e coisas que eu já falei antes, tá? Então, o que eu fiz? Bom, aqui, eu tinha mencionado isso rapidamente no vídeo anterior, e nesse vídeo eu mostrei em detalhes. Eu poderia ter uma interface zona, né? Que implementasse tudo do componente. Isso não é uma boa ideia. Por que não é uma boa ideia? Bom, tem interfaces como iTable Producer, que é essa que está aqui, ó. Tá? Que ela faz o quê? Ela é só responsável por passar adiante, né? A tabela. Então, note que essa interface iTable Producer, e agora a gente vai gastar mais tempo olhando os detalhes, ela tem dois métodos. Request Attributes, onde você consegue solicitar os atributos da tabela. E Request Instances, onde você vai requisitar as instâncias da tabela. Então, esse iTable Producer é aquela interface pivô que a gente falou, que ela vai ser implementada por todo mundo. ela tem que ser separada. Porque se eu boto junto com outras coisas que não interessam, todo mundo teria que implementar as outras coisas que não interessam. Então, o ideal é que você realmente tente criar interfaces com o conjunto de necessário para aquele serviço e não mais. Tá? Bom, tem uma outra... Aí, para isso, eu tive que criar uma segunda interface, que é essa aqui de cima, que ela concentra os métodos de acesso ao atributo Data Source. é o GET e o SET, que é o pattern do Java. Tá? Então, eu tenho dois conjuntos de interface. Bom, tem um material que vocês deveriam dar uma olhada, mas que eu não vou aprofundar aqui. Tá? Que é um material que está aqui. Eu não vou aprofundar aqui porque eu estou considerando isso uma revisão. Certo? Então, se você entrar aqui nos notebooks, tá? É... Aqui você vai encontrar, né? Eu vou voltar... Eu estou aqui nesse catalog, tá? Dataflow. Eu vou voltar um nível acima. Eu vou para a Dataflow. E aí, você está vendo interfaces aqui. Está vendo? Nesse interfaces, eu tenho um notebook que eu faço uma explicação detalhada e eu recomendo que você veja é... Por que que é legal? Porque eu poderia fazer o meu componente. Olha só. Aqui está o Dataset Component. Está vendo? Aqui em cima. Eu poderia fazer o meu componente e implementar essas duas interfaces que eu acabei de falar. O iDatasetProperties e o iTableProducer. Né? Que são aquelas duas interfaces que eu mostrei. Eu poderia fazer isso. Tá? Qual é o problema? O problema é que como eu pretendo ver o componente só do ponto de vista da interface isso na hora de usar o componente vai me gerar um problema que eu explico aqui. Eu não quero entrar em detalhes nesse vídeo mas aqui eu explico e aí vocês podem dar uma olhada. Qual é o problema? É que eu vou ter que ficar fazendo cast de interface toda hora. Porque toda vez que eu mudo a interface eu vou ter que ficar dizendo agora usa essa agora usa essa agora usa essa agora usa essa então eu mostro aqui que essa técnica de herdar de criar uma interface bom que eu vou mostrar aqui que é a solução o que eu fiz eu peguei essas duas eu não mostrei ainda a unificação de interface mas eu vou adiantar isso aqui que é a parte de unificar interfaces eu mostro então que a técnica de eu criar uma interface que junta esses dois caras usando herança múltipla de interfaces isso é uma coisa que é plenamente aceitável fazendo isso eu simplifico esse processo por quê? porque o componente passa a implementar uma interface que geralmente eu boto o nome dele por exemplo o iDataset component o dataset component eu boto a interface iDataset essa interface zona do componente ela junta todas as interfaces menores que o componente suporta e na hora de usar o componente isso fica muito mais fácil porque não precisa ficar escolhendo ou chaveando a interface já que todas estão dentro desse pacotão aí ele vai saber a hora de puxar uma ou puxar outra então esse é um artifício que é um pattern que eu sigo é um artifício que eu uso e aí você pode olhar naquele notebook que é a explicação detalhada porque isso é legal tá certo? bom então eu quero que você imagine o seguinte de algum modo esse esse cara ele agora tem essas interfaces aqui ele tem aquela unificadora mas ele tem essas interfaces aqui certo? bom vamos pensar como isso seria visto na forma de um componente tá? então pra mostrar isso eu vou eu vou me extrair aquela interface unificadora porque ela é só um detalhe de implementação tá certo? na prática eu vou imaginar que então mesmo indiretamente né esse componente implementa essas duas interfaces aí tá? então agora eu posso também pensar em um ML que essa classe ela é o component dataset component tá certo? ela é né esse cara aí então ela é esse componente e esse componente publica essas duas interfaces externamente certo? tudo bem? eu posso então fazer essa essa nomenclatura usar essa daí pra component posso tá? porque essa o componente é implementado por essa classe eu tô desenhando ele de uma outra maneira aqui pra vocês agora eu coloquei a classe itable producer na horizontal e a dataset properties lá embaixo por que eu fiz isso? justamente porque agora eu quero trocar a representação certo? então na verdade num componente você pode usar tanto essa representação que eu tô mostrando aqui que você detalha a interface mesmo como você fez lá nas classes você pode mas o mais comum é que você esconde os detalhes da interface e mostre como tá em cima que é a anotação que a gente chama de black box então você vê só o componente e as interfaces que ele suporta você vai ver que isso vai ser suficiente porque na hora de combinar os componentes eu tô interessado nas interfaces que ele suporta bom essa parte de unificando interface eu já mostrei que eu uso esse dataset pra fazer isso né e agora a gente vai para como usar isso em Java então eu imagino que esse componente existe certo? eu tô imaginando lá que ele existe beleza como eu faço o código Java agora pra usar ele? bom a primeira coisa é se o componente está associado a uma classe né a primeira coisa que eu faço é que eu tenho que instanciar um objeto da classe iDatasetComponent tá vendo? esse é o primeiro passo então eu dou um new iDatasetComponent legal é só que aí entra a coisa mais importante que a gente depois vai entender a importância disso a variável que recebe ela não é do tipo datasetComponent por que não? ela é do tipo da interface por quê? porque nesse na minha aplicação eu só vou olhar para os componentes do ponto de vista da interface eu vou mostrar no estágio mais pra frente quando eu falar de fábricas tá certo? que esse new datasetComponent ele vai desaparecer então vai ter uma hora que eu não sei nem quem implementa eu só digo assim me traga um componente que leu dataset eu posso usar uma string para fazer isso eu dou qualquer nomenclatura ele puxa esse componente e me entrega e eu nem sei de onde ele veio certo? é por isso que esse estágio onde eu crio o componente é o único estágio que eu realmente estou mostrando aqui ainda nessa versão um detalhe de implementação mas daqui pra diante eu quero esquecer a implementação e eu quero pensar só nas interfaces então note que esse DS ele recebeu ele tem uma interface iDataset lembrando quem é a iDataset? é uma interface zona que engloba tanto o iTable Producer né que é uma das interfaces de componente como o datasource que daqui a pouco eu não expliquei ainda porque que o datasource está representado como um retângulozinho e não um lollipop como a outra poderia ser um lollipop tá? mas eu vou explicar daqui a pouco então agora vamos lá é muito bem a gente viu lá é como é que eu crio um componente né então se vocês olharem aqui no exemplo que eu dei em Java é vocês vão perceber aqui que eu tenho então a minha interface unificador desculpa não é aqui é aqui né então agora vocês estão vendo o seguinte você imagina que eu não estou vendo nada interno do componente eu tenho esses dois importes aqui e aqui eu dei um new dataset component tá vendo então eu estou criando o meu componente e aí eu estou recebendo isso numa variável que é do tipo que tem a interface iDataset daqui pra diante essa variável ela vai operar só pensando do ponto de vista da minha interface tá legal aí daqui a pouco eu vou mostrar que esse negócio funciona como funcionava lá no no Orange tá as vezes é se você deixa muito tempo o seu notebook sem rodar como eu fiz agora porque eu estou fazendo a explicação o que acaba acontecendo é que ele meio que perde a sessão aí as vezes ele dá essas paradas se ele para sem demorar muito a minha sugestão é que você dê kernel restart kernel restart por exemplo né ou é você pode dar um restart só se você só quiser restartar ele né ele restata aí ele restatou o kernel eu vou fazer o que? eu vou reler aqui a minha biblioteca né que eu preciso dela tá aí ele mostrou o que ele leu e aí eu vou rodar esse cara aqui tá aí aqui agora você vai ver que ele deveria ir mais rápido pronto foi mais rápido aqui funcionou então basicamente o que eu vou mostrar que essa aplicação faz ela vai pegar a minha tabela que é a mesma tabela que eu usei lá dos zumbis no Orange nos exemplos anteriores e vai mostrar aqui no console é isso que ele vai fazer tá mas pra fazer isso eu vou combinar dois componentes então vamos ver como é que eu faço isso agora o nosso a nossa meta é o seguinte eu quero começar a usar os serviços desses componentes então a gente vai falar das propriedades tá então é só revisando porque eu já falei isso né propriedades são conceitos que é usado bastante em Java certo é a ideia de que você vai expor externamente alguma coisa e essa coisa que você expôs externamente vai permitir a customização externa do componente a ideia é que o componente ele vai ser chamado de stateful né quer dizer que é um componente que guarda um estado enquanto ele está funcionando tem dois tipos de componente existe um que se chama stateless que ele não guarda estado nenhum cada vez que você pede serviço pra ele ele começa do zero sem saber quem é você o que você está fazendo o stateful ele é configurável você consegue alterar propriedades dele etc tá então basicamente propriedades elas vão funcionar da seguinte maneira e agora a gente vai ver a implementação em Java né cada vez que eu tenho uma propriedade por exemplo vamos lá olhar no código né é cada vez que eu tenho uma propriedade eu vou pegar a propriedade que eu quero expor externamente como property e isso é um padrão Java Beam eu vou criar um método aqui como vocês estão vendo que tem o prefixo get e tem o nome da propriedade que esse método vai dar acesso ao valor da propriedade e eu vou criar um outro método que tem o prefixo set e o nome da propriedade que ele vai alterar a propriedade eu posso criar propriedade só de leitura é as propriedades de leitura elas não tem o método set elas só tem o método get tá então note que olha essa interface aqui essa interface que você está vendo aqui ela tem get property set property a então ela tem uma propriedade a get property b tem uma property a e uma property b então ele tem duas propriedades tá certo uma é de leitura e gravação é o a e a outra é só leitura é o b na na nossa no nosso formalismo eu já tinha mencionado anteriormente isso não é definido pelo ml padrão mas é definido pelo cobre que também faz parte da mesma organização lá que definiu né o mg toda vez que eu tiver propriedades acessíveis por alguma interface ao invés de botar o lollipop da interface eu vou botar o retângulozinho esse é o padrão tá então se a gente for agora para o nosso dataset component eu tenho sim né deixa eu voltar para relembrar para vocês que uma das interfaces ela é feita só essa idataset properties aqui em cima tá vendo ela é feita só para alterar um atributo um atributo uma propriedade chamada datasource então note que eu tenho o get datasource e o set datasource o get e é bom importante vocês verem aí ele não recebe parâmetro e ele retorna um valor do tipo da propriedade o set ele recebe um único parâmetro que é do tipo da propriedade que você quer alterar e não retorna valor nenhum isso é obrigatório para seguir o pattern do java de alteração de propriedades tá então o que que acontece se eu vier aqui vocês vão perceber tá certo então que eu posso e eu estou fazendo uma visão externa tá no próximo vídeo eu vou mostrar isso internamente olha só o que eu fiz aí na hora que eu dei um set datasource como eu estou fazendo aqui o que que eu fiz aqui eu estou alterando a propriedade datasource do meu componente né e eu estou na verdade dando caminho de um arquivo onde estão os dados então o que que eu fiz do ponto de vista de implementação tá o que eu fiz foi o seguinte eu dei um set datasource aqui né que é essa né então eu indiquei para o meu componente que esse aqui ou seja lá onde ele estiver é a minha fonte de dados certo minha fonte de dados então beleza eu mostrei para vocês então como é que a gente implementa uma propriedade daqui para frente toda vez que a gente tiver propriedades eu crio interfaces específicas para as propriedades uma interface só para alterar as propriedades tá que é separada das outras e no meu diagrama eu represento usando essas essas caixinhas tá as outras interfaces vão ser representadas com o lollipop bom agora a gente vai falar vai falar da composição eu vou conectar um componente com outro componente como é que eu faço isso aí eu tenho que chegar na interface requerida que a gente já viu né o que é interface requerida eu já mostrei em detalhes no vídeo passado mas a ideia básica é que a interface requerida é aquela interface que requer uma outra interface para ela poder funcionar tá certo então nesse caso é é é uma é o oposto né então por exemplo existe alguém que oferece uma interface itable producer alguém requer quer dizer que alguém precisa de um outro componente que ofereça aquela interface que ofereça aquele serviço né então as interfaces requeridas elas não elas não vêm de fábrica não vêm de fábrica em classes né mas elas são fundamentais em componentes porque tudo toda a conexão toda a relação entre componentes fica explícita tá e aí a gente já viu que a representação da interface requerida é com essa meia lua né então você imagina que eu posso ter uma interface requerida itable producer é alguém que precisa de um table producer né de uma interface itable producer e aí essa interface requerida ela vai se combinar com alguém que tem uma interface provida tá nesse diagrama aqui a gente está mostrando os dois caretas que a gente vai ver detalhes agora um é o dataset component que a gente acabou de ver que ele acessa os dados né de um dataset o outro é o console o console é um componente que vai pegar essas dados que foram acessados e vai mostrar eles no console então ele tem uma interface requerida por quê? ele precisa de alguém que entregue a tabela pra ele pra ele pegar essa tabela e mostrar no console tá então vamos lá vamos ver o bate bola de como é que funciona essa história de interface provida e requerida quando eu tenho uma interface provida e requerida quem dá interface provida que nesse caso é o dataset ele disponibiliza operações no caso do dataset é o request attributes e o request instances ele oferece fornece operações quem tem a interface requerida ele vai solicitar coisas então o console vai pedir pro dataset me dar os atributos me dar as instâncias e aí o console o dataset responde essa é a ideia entre a relação entre interface provida e requerida só que pra isso eu já tinha mostrado isso eu tenho que ter a noção de conexão o que é a noção de conexão anteriormente o console já precisa saber onde está o dataset ele já precisa conhecer o endereço do dataset pra ele poder fazer essa solicitação então a conexão ela é no interior da chamada então olha só essa conexão é feita através da operação connect quem é que tem o connect é o cara que tem a interface requerida e agora a gente vai ver em detalhes por quê tá certo note que o connect ele não dispara ele só eu só digo esses dois caras estão ligados mas ele não dispara a ação exatamente eles ficam preparados pra quando a ação for disparada tá então basicamente sempre quem tem a interface requerida nesse caso vai ser o console é que vai ter o connect porque ele precisa ter um endereço do outro componente que é o de cá pra chamar ele na hora que ele precisar do serviço tá nesse caso eu vou dar connect itable producer então quer dizer que eu posso conectar no meu dataset ou no meu console qualquer componente que seja itable producer né nesse caso específico é o dataset mas podia ser um outro e essa é a ideia porque eu vou poder trocar né bom deixa eu mostrar agora em Java como é que isso fica então isso é um padrão que eu tô seguindo que alguns lugares seguem esse padrão mas basicamente o que que eu fiz eu crio uma interface que eu chamo de eu sempre boto sufixo receptacle né então ele ele é itable que é aquele cara receptacle o que que esse cara tem eu boto nesse método na interface requerida só um método que é o connect e ele recebe alguém que gera um itable producer alguém que tenha uma interface provida um itable producer é só isso o importante de ser a interface é que qualquer um que tiver essa interface se conecta não precisa ser o dataset necessariamente pode ser qualquer um e a gente vai ver que a gente vai trocar ele pelo da projeção vai trocar ele por um outro cara certo então é a gente tem aí o meu console vai ter duas operações uma vai ser o itable producer que é essa que eu acabei de falar ela é requerida ele tem uma requerida de ter o produto e a outra é o itable update tá ele tem essas duas então então note que na interface itable receptacle que é uma interface requerida aí aqui essa coisa você precisa prestar atenção no meu diagrama de componentes eu coloco que é uma interface requerida de itable producer no java não existe a noção de interface requerida não existe certo então eu teria que fazer uma interface qualquer outra que faça o papel da interface requerida mas ela não pode ter o nome do itable producer porque o itable producer já é uma interface então eu tive que criar um outro nome nesse caso itable receptacle então itable receptacle representa a interface requerida de itable producer espero que você tenha entendido isso e aí ele tem aquele famoso método connect aí agora a gente vai olhar no código como é que eu conecto esses dois caras basicamente eu começo instanciando um dataset então eu agora vou lá pro notebook tá certo e eu quero que você acompanhe aqui no notebook tá olha fiquei muito tempo sem conectar aí ele caiu isso acontece nesse caso eu vou ter que mandar carregar de novo o o notebook tá vendo ele desconectou tudo deixa eu ver se ele se ele consegue conectar de novo ele parece que não tá eu vou ter que mandar carregar de novo aqui ó é mandar carregar de novo aqui tá vou dar uma pausa só enquanto ele carrega daqui a pouco eu volto voltei recarreguei o notebook então aqui agora eu quero que eu vou mandar ele carregar de novo a biblioteca java é onde estão esses componentes tá e a gente vai acompanhar passo a passo aqui porque daqui a pouco você vai fazer exercício e que você vai ter que fazer exatamente isso tá certo então vamos lá vamos repensar aqui o que que a gente vai fazer é eu tô esses importes são importes que estão carregando as opa os componentes tá certo aí eu dei o new que eu mostrei pra vocês lá no slide que eu tô criando o dataset component e tô atribuindo na interface iDataset note eu tô frisando muito isso que é muito importante tá certo bom então esse é o primeiro passo né é o passo em que eu é criei o componente tá o new ele cria o componente aí o próximo passo vai ser o set data source que eu vou configurar esse componente pra ter acesso a esse data source aqui então vamos ver isso lá no Java né deixa eu dar um play aqui só pra ele dar um refresh então aqui olha é essa linha aqui set data source eu tô configurando a propriedade data source note que eu tô fazendo questão de eu não mostrei ele por dentro porque eu queria que você entendesse que você só olhando externamente você consegue usar o componente agora eu vou criar o segundo componente que é o é console tá então vamos ver aqui eu dei um new console e component eu segui o mesmo pattern então vamos ver como é que é o pattern que eu segui eu dei um new na classe por enquanto no futuro eu vou mostrar pra vocês que até a classe eu não vou ver mais aí eu consigo abstrair tudo crio uma biblioteca de componente eu peço pro meu na minha fábrica cair lá e buscar um componente pra mim sem eu nem saber quem é a classe que faz ele isso é o ideal mas isso é mais pra frente só que seguindo o pattern eu tô atribuindo a interface iConsole note essa interface iConsole também é uma interface unificadora do console que junta todas as interfaces do console certo então o iConsole recebe essa instância eu sempre trabalho com as interfaces tá certo tá certo bom tá então eu criei o segundo componente que é o componente console que tá ali em cima tá vendo daí o próximo passo agora vai ser conectar os dois eu quero conectar o dataset ao console então agora você tem que pensar comigo o seguinte quem é que tem a interface requerida é o console certo interface requerida ali console tá vendo como é o console que tem interface requerida ele é que vai ter aquela interface do receptacle que tem o método connect é ele que vai receber a conexão é ele que vai guardar referência para o dataset component para chamar o dataset component quando ele precisar tá certo então se você olhar lá no código aqui tá certo você vai ver que tem um eu criei o console e dei um connect tá certo bom só que eu quero lembrar vocês que o connect ele não executa nada ele só faz o componente guardar a referência tudo começa a acontecer quando eu chamo o update tá certo quem é o update o update é aquele método que vai de fato avisar para o console né que é esse cara de cima comece na hora que eu chamo o update agora sim a gente vai ver passo a passo eu chamei o update o que acontece quando eu chamo o update tá certo deixa eu diminuir a minha janela aqui para não atrapalhar o fluxo do desenho o que acontece quando eu chamo o update eu chamei o update no console aí eu disparo o processo lembrem-se então que o console ele já sabe quem é o dataset porque eu conectei ele no dataset lembra disso beleza então o que ele vai fazer ele vai disparar um método chamado request instances lembra por quê porque no itable producer ele tem o método certo e aí o dataset component devolve para ele o o o o dataset só ele mostra na tela tá então se a gente vier aqui para o jupiter tá vocês vão ver que é isso que acontece aqui ó na hora que eu chamo o update ele faz todo esse processo e aí as coisas são mostradas aqui no próprio jupiter aqui é o resultado ele mostra os atributos da tabela tá e mostra as instâncias da tabela não é bonitinho fofinho que nem o orange mas vocês estão vendo os insights da coisa tá certo bom a intenção aqui eu repeti muita coisa do vídeo anterior mas é mais para começar a introduzir a visão de vocês no java no anterior eu não quis mostrar detalhes no java tá certo uma vez que você sabe agora como funciona daqui para frente o meu desafio é que você é vá fazer a coisa por sua conta e no dia da aula eu vou resolver esses exercícios que a gente vai fazer aqui então primeira coisa que eu queria que você fizesse um diagrama o ml de como seria a interface de um componente que realiza a filtragem da tabela esse não é um exercício que você vai ter que me entregar porque eu vou mostrar a resposta agora eu só queria que você desse uma pausa nesse vídeo e tentasse desenhar um componente é um componente que recebe uma tabela de entrada filtra os dados e gera uma tabela de saída filtrada como ela seria só no estilo lollipop como é que seria esse componente dá uma pausa nesse vídeo tenta desenhar esse componente e a gente volta já fez? então ok então vamos ver agora como é que é então esse componente olha só que legal e aí a gente começa a estudar os insights da coisa ele tem duas interfaces uma interface requerida a table producer por quê? porque ele recebe uma tabela e ele tem uma interface provida da table producer porque ele provê uma tabela e aí ele tem atributos é um vetor que é onde eu vou dizer quem são cada uma das colunas que eu quero filtrar o que ele vai fazer? ele vai pegar essa tabela de entrada cortar só as colunas que eu quero e entregar essa tabela com a coluna cortada na saída tá? então agora sim eu quero uma tarefa que é uma tarefa que vocês vão me entregar que tarefa é essa? você eu quero que você crie uma conexão entre o dataset component esse componente de projeção e o console pra mostrar só as colunas na image só essas duas tá? então você vai ver aqui no notebook tá certo? que tem a tarefa pra você fazer aqui tem o projection component ele mostra inclusive que esse attributes lembrando tem uma interface só pra ele lembra que eu falei? a iprojection properties só tem o get set attributes tá vendo? que bacana então ele tem uma interface só pra essa propriedade é aquele vejam que tudo eu vou seguir no mesmo pattern essa é a ideia go, go, go segue o mesmo pattern tá certo? e eu tenho a interface unificadora que se chama iprojection você tá vendo aqui embaixo? então iprojection tem o iprojection properties ok porque é aquela que vai ter as propriedades pra você mexer nas propriedades que nesse caso são atributos ela tem o itable producer olha aí embaixo então o iproject é a interface unificadora ela tem o itable producer quem é o itable producer? é a interface provida porque ele gera uma tabela recortada e ele tem o itable receptacle que é a interface requerida porque ele recebe uma tabela então ele ao mesmo tempo tem a interface requerida e a interface provida ele recebe uma tabela corta e gera uma tabela se você entendeu bem esse negócio a tarefa ela vai ser colocada aqui depois se você tá fazendo parte da minha disciplina você preenche isso você vai preencher todas as tarefas desse notebook você vai baixar depois do notebook e vai entregar pra mim como tarefa então o que você vai fazer aqui aqui eu já deixei os importes pra facilitar a sua vida tá certo? senão você vai ter que achar quais são os importes aqui você vai colocar o código para ligar os três componentes e gerar essa saída filtrada é muito semelhante ao que eu fiz aqui em cima você pode tomar isso aqui como base tá certo? bom daí vem o próximo componente que é o componente selection tá certo? o que que faz o selection component? o selection component ele ele faz a seleção eu seleciono as linhas que me interessam então que propriedades eu criei pra ele? eu criei essas quatro propriedades aqui embaixo attribute operator value e nominal comparison é são quatro atributos são quatro atributos então lá na aqui eu não coloquei mas lá na na documentação tá escrito e aí você pode ver lá na documentação tá legal isso aqui eu mostro um exemplo de como usar isso aqui por exemplo imagine que você quisesse filtrar certo? todas as duplas cujo nome seja Ronald Donald se você quisesse fazer esse filtro aqui tá? usando o selection tá certo? então quem é o attribute que é a primeira propriedade é name quem é o operator então note que eu tô eu tô seguindo essa coisa aqui ó attribute operator value então quem é o attribute igual o operator igual quem é o value hot domain então é dessa maneira que você faria né o nominal comparison vai dizer se a comparação é entre valores ou strings o padrão é true tá? então uma vez que você viu quer dizer tem uma interface então que é só para esses atributos que é o iSelectionProperty tá vendo? e tem a famosa interface unificadora que tem as propriedades o TableProducer e o TableReceptacle qual é a tarefa nesse caso? vai ter duas tarefas a primeira tarefa é que eu quero que você filtre da tabela só as colunas cujo diagnóstico é Bacterial Infection certo? é isso é a primeira tarefa então tá aqui o campo os importes feitos e tal a segunda tarefa agora é que eu quero que você filtre Bacterial Infection e além disso você recorte as colunas Name e Age então note que agora você vai ter que fazer uma combinação mais complicada de componentes eu não vou falar a resposta você que vai ver como é que você vai fazer isso tá certo? finalmente a gente tem o BubbleChartComponent tá certo? o BubbleChartComponent ele é ele é ChartBubbleComponent vou botar o contato não sei se dá porquê ele plota um gráfico no tela tá? então ele tem três propriedades ele tem o título o título da coluna x o título do eixo x o título do eixo y e o título geral são essas três propriedades que aparecem aí e eu tenho um método a mais chamado iRun o que que ele é iRun? ele vai rodar o negócio para um gráfico aparecer na tela tá? note que ele como console ele só tem uma interface requerida ele recebe os dados da tabela e usa esses dados para plotar no gráfico é legal você ter o chart e o console fazendo o mesmo papel porque você vê que você pode trocar o console pelo chart tá? contanto que e isso é muito importante o chart ele faz assim ele ele plota no eixo x e y a primeira e a segunda coluna então você tem que recortar na primeira e na segunda coluna o que você quer que apareça nesses dois eixos tá certo? isso tá explicado aqui tá? nossa passei o tempo de novo galera passei mas eu acho que dá pra ver dá pra ver isso tá explicado aqui ó aqui embaixo tá explicado esse funcionamento ó nesse caso do chart nesse notebook eu não queria mostrar o código do componente mas o chart foi o único que eu não consegui por uns detalhes do Jupyter ele tá aqui mas eu peço que você ignore a implementação do chart tá? porque eu não quero que você veja isso agora então qual é a tarefa? é bom então lá em cima eu explico esses detalhes das propriedades do chart tá tudo explicado aqui ó como é que é o que é o x o que é o y tudo tá explicado aqui aí aqui embaixo você vai ter uma tarefa a primeira é que você vai conectar os componentes pra mostrar um gráfico assim ó age e days of recover tá vendo? um gráfico de dispersão com essas duas colunas e esse tipo essa é a primeira a segunda tarefa é que eu quero que você faça você vai colorir por doença e aí a dica que eu dou né nessa parte de colorir por doença a dica que eu dou então a primeira é que você vai conectar os componentes pra fazer essa esse gráfico de dispersão aqui certo? é a idade e tempo de recuperação na segunda eu quero que você vá colorir por doença pra ver se tem doença que leva mais tempo de recuperação pega pessoas mais velhas enfim é e aí é a dica é se você acrescentar uma terceira coluna na tabela de saída e essa coluna for uma coluna que tenha classificações como diagnóstico o sistema vai automaticamente colorir pela terceira coluna então você só precisa ter uma terceira coluna na tabela pra fazer isso tá aqui eu explico isso finalmente eu peço pra você conectar os três componentes ou os três o número de componentes que você achar que eu quero ver o gráfico de dispersão somente pra quem tem bacterial infértil e aí é o tchá tchá você vai juntar tudo e pô a ideia aqui é que você gaste um tempo certo é fazendo aprendendo esse negócio e depois a gente corrige tá certo aqui é uma relembrança de várias características que a gente vê no pipe and filter a gente consegue reusar blocos então aqui a gente consegue ver um detalhe mais detalhado que eu faço de um jeito que eu consigo trocar um bloco pelo outro fazer combinações diferentes ela é intuitiva você vai perceber até no java que você consegue conectar as coisas e fazer sem precisar conhecer detalhes né você consegue adicionar novas transformações se eu pedisse pra você criar um componente você ia conseguir porque não é muito difícil certo agora você tem que ter um formato que no nosso caso é a interface pivô um formato padrão só que ela não serve pra eventos como a gente vai ver mais pra frente tá certo aqui é só renombrando um pouco o que são os componentes e a gente encerra aqui essa é a minha página muito obrigado eu acho eu acho querido eu acho acho que não é muito assim que é outro